Chega tô tremendo cara, acabei de bater o carro Ainda bem que não fez nada demais, ó Bati na traseira de um carro e ele, e o carro da frente saiu, nem parou O carro ele parou ali, ó, naquela poça de água e o meu derrabou, não conseguiu frear Caramba, eu ainda tentei sair ainda e não consegui E aí meus amigos, beleza? Hoje era pra ser um dia normal aí de caçada, né? Só que como vocês viram aí no começo do vídeo, eu tô até meio tremendo aqui Eu acabei batendo o carro, cara, ali em Itaim Tinha dois carros na frente e eles pararam assim do nada E eu tô fazendo hoje uma entrega gamer, né? Tô indo entregar um Mega Drive e um Nintendo 64 Na hora que eles pararam lá, eu tava meio atrasado Aí eu não tive tempo de frear, cara Graças a Deus que parece que a única coisa que aconteceu foi esses raladinhos aqui Eu acho que não vai dar pra ver direito aqui O carro era um carro vermelho, um carro... Era um Gol vermelho, aí eu bati Na hora que eu bati ele já foi pra frente assim Ele nem parou, ele fugiu do local, né? Do lugar Aí, graças a Deus, pelo que eu vi, não aconteceu nada no carro dele, né? No meu aconteceu isso daí Os pneus... Ali eu tava vindo também Os meus pneus, eles não é careca, né? Eu tava vindo ali também, ali precisei frear Ele derrapou de novo Então, gente, quando você estiver aí no trânsito, todo cuidado Já vi aqui que quebrou aqui também um pouquinho Aqui quebrou um pouquinho Você vai pegar Bom, e é isso aí Hoje eu tenho duas entregas pra fazer E uma caçadinha aí Mas desculpa aí, gente A alegria do vídeo Por enquanto não vai ser daquelas que vocês já estão acostumados a ver, tá? Deixa o seu like aí Eu tô esperando aqui o rapaz que vai pegar o Mega Depois eu vou entregar lá o 64 O rapaz tá chegando aí Tá aqui dentro aqui o item dele, ó Mega Drive E aqui tá o outro Nintendo 64 aí Que eu vou tá entregando hoje Eu tô arrumando aqui Eu vou conversando com vocês Então, gente Se vocês puderem, deixa aquele like aí, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E caçada é fogo, mano A gente tá sujeito a tudo isso, né? Quando a gente tá trabalhando na rua Quando a gente tá aí fazendo as caçadas A gente tá sujeito a isso A ser roubado A tomar multa, como sempre tomo A bater o carro, como aconteceu agora Então, às vezes, a gente pede aí Um valorzinho a mais aí dos itens Que é justamente pra isso, né? Pra esse tipo de imprevisto Que às vezes acontece aí nas caçadas Tá, então tá aí o Mega aí O Megão Daqui a pouco o rapaz tá encostando com o carro Eu vou só ensacar ele aqui E entregar pra ele Se ele quiser ser filmado Ele aparece aqui no vídeo também, tá? Eu tava pensando aqui Ainda bem que os carros hoje em dia São de plástico, né? Porque você imagina se fosse um Chevette Igual antigamente meu partia um Chevette Você bater desse jeito aqui, ó E amassar o Chevette E amassar o carro da frente Mas como o meu é um Corsa, né? E o do cara era um Gol G5 Então essas partes aqui São de plástico, né? Tanto a parte de trás do G5 também é Depois tem que só Consertar esse Prejuízo aí Mas isso aí Tá valendo É assim mesmo Abri o carro aqui pra checar, né? Eu acho que não aconteceu nada demais, não Na estrutura dele E é fogo, cara Na hora eu Tentei virar pro lado assim O carro Quando eu vi começou a derrapar Mas não teve jeito Ele foi reto Ele tava derrapando Aí ele foi que foi Ainda tentei tirar ainda Aqui a parte Sei lá Se isso aqui é metálico Acho que é É, acho que não afetou em nada Aqui, não Deixa eu ver aqui Onde bateu Acho que não afetou em nada, não E aí, cara Não, não tá tirando foto não Tá aí filmando E aí, mano Valeu Valeu, cedo Maroto Ó, eu tava falando com ele aqui, gente Que ainda bem que a gente teve uma conversa A gente tava falando sobre os videogames antigos e tudo mais Isso daí serviu pra me dar uma desparecida E dar um sorriso pelo menos Porque quando a gente sofre alguma coisa É verdade Um susto Que bom que deu tudo certo aí É, quando a gente sofre um susto assim É complicado Mas valeu, obrigado mesmo, hein Obrigado a você, cara Obrigado a você por ter vindo aí, Domingão Aqui, ó Na aquisição nova, né Da hora Pra jogar Valeu mesmo, hein Entreguei lá o Mega Drive O rapaz, muito gente boa, cara Obrigado aí pela conversa Até me distraí um pouquinho E tirei aí esse peso que tava na consciência aí, né No coração Sobre a batida do carro E agora eu tô aqui meio que perdido Procurando outro rapaz, mano Tô aqui na rua Acamardo Apucarana Sei lá, alguma coisa assim Tô esperando o outro rapaz aí Pra eu poder Tá encontrando ele E passar o Nintendo 64 Vou entrar no carro aqui, gente Já vou Entrar em contato com ele aí Pra ver Se a gente consegue se encontrar Ele tá com Ele tá com Uma camisa branca Ele falou Que tava na esquina Qual que é o nome dessa daí? Vixe, chega mais perto ali Que tá Não dá pra ver Não, mas não é Pedreira Freitas Aérea Ah, eu acho que ele ali De branco Ah, ainda bem Aí É ele mesmo Oh, meu amigo Beleza? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bom? Ô, Cidu Entra aí, entra aí Vamos aqui em casa Entra aí, entra aí A gente vai lá A minha filha Aí vocês aproveitem e dão Um alô lá Uma carne maluca Oh, meu amigo Oh, cara Prazer em conhecer Prazer Prazer meu, cara Obrigado aí E Mano, você me desculpa a demora Que nem eu falei pra você O prédio aqui, ó Na frente dessa Mercedes aí Eu trabalho aí nesse prédio Aí eu ponho o carro onde? Em frente dela aí Pode pôr? Pode colocar Pode pôr Eu esses dias eu fui fazer uma entrega Num lugar que era bem chique, cara Era bem chique Aí tinha até um segurança Assim na esquina da rua Certo Você acredita que eu pedi licença Pra eu poder entrar na rua? De tão chique Então Aqui é o anália, né? É Aqui é anália frango Nossa, que da hora Aí eu tô fazendo a filmagem aqui, beleza? Ah, você já tá fazendo uma live aí? Aí é da hora Pronto, já saí daqui da casa do Thiago Ele convidou a gente lá Pro aniversário da filha dele Que legal, cara A gente comeu lá uns quitutes De festa de criança, né? Que é sempre legal Obrigado aí, Thiago Prazer em conhecer E agora eu vou partir lá Pra... É parada inglesa Parada inglesa, se eu não me engano Que tem um lote de jogos de Nintendo 64 Que eu vou pegar lá também Agora voltando pra casa Caindo aquele pé d'água E gente Graças a Deus Eu consegui bastante coisa, hein? Chegando em casa Eu mostro pra vocês aí E vai ter que ser Daquele mesmo esquema O vídeo Com duas partes Que eu peguei muita coisa Não vai dar pra mostrar Somente num vídeo Estou eu aqui agora No dia seguinte Descarreguei o carro Vocês podem ver Aqui tem bastante coisa Eu acho que essa daqui Foi a caçada Que eu mais investi dinheiro É... Por que investir? Porque tudo aqui Vai pra venda Tá bom? Aqui eu acho que Só uma coisa que vai ficar Pra minha coleção Que é esse aqui, ó Agradecer aí o Rodrigo Ele que me passou esse slot Tá? E agradecer os outros Dois meninos aí Os dois Tiagos, né? O que ficou com O Mega Drive 16 bits Tá? E o outro Tiago também Que ficou com O Nintendo 64 Quem quiser ainda Mega Drive, gente Eu tenho um aqui Ainda novinho Tá? Acompanha a camiseta aí Esse daqui Tá por 240 Tá bom? Quem tiver interesse aí Beleza? Então eu Peguei esses itens aqui, tá? Gastei aí um valor X Não vou Comentar aqui no No vídeo Esse daqui Ele me fez um desconto lá Saiu por 100 reais Essa caixa É só uma caixa vazia, tá gente? Do Donkey Kong Aí eu vou Tá substituindo Vou tá colocando Esse daqui na minha coleção E a caixa que eu tenho Do Super Nintendo Aí eu vou tá colocando Em um outro Super Nintendo Aí pra venda Beleza? Então aqui é só a caixa Só Sem conto Depois vocês deixam aí No comentário aí E fala aí Sobre o valor Que eu paguei na caixa Beleza? Bom Colocando a caixa Ali de lado um pouquinho Outra coisa aqui Que veio de brinde Esse aqui era o pega-peixe Eu falava, né? Esse aqui uma vez Eu ganhei numa igreja Fui na igreja lá E tem aquele negócio De pesca, né? Acabei pescando lá Um brinde E o brinde era o pega-peixe Aí ele vende isso aqui Ele me deu de brinde também Tá? Agora eu vou colocar aqui Em teste Aquilo que eu mais tinha Curiosidade de ver Funcionando nesse lote Já coloquei aqui Uma pilha, né? Só vai uma pilha nisso aqui E aqui tem o botão On e Off Vamos ligar Eita! Pechalhada com fome Vamos pescar Ah, caramba Nossa, o negócio é difícil Tá no hard Caramba Ô, louco, mano Aê! Peguei um Caramba, mal treto isso aqui Só os azulzinhos que dá pra pegar Deixa eu tentar pegar um outro aqui Olha, mano Os bicho é ligeiro Eles fecham a boca rápido Olha Não pega não Ô, louco Aê! Peguei um verdinho E é isso aí, gente Olha que da hora E agora que a gente vai ver o que veio nas sacolas Beleza? Aqui, gente É um lote de fitas originais Só tem fitão Fita boa Foi um bom valor investido aqui, viu, cara Essas fitas boas aí, ó Zelda Majora's Mask Super Smash Bros Banjo Kazooie Tem muita coisa, cara Pokémon Stadium Tem Donkey Kong 1 Donkey Kong 2 Donkey Kong 3 Super Nintendo Mario Party Tem aí Yoshi Stories Cara, tem bastante coisa aqui, ó Zelda Ocarina of Time Tem muita coisa aqui, ó Quem tiver interesse, tá, gente Os links pra contato estão na descrição aí Beleza? Eu já vou ter catalogado tudo isso aqui já E já vou estar com os valores aí Pra poder passar Mario 64 Cara, tem muita coisa aqui, ó Aqui é só jogos originais Aqui também Só tem jogos originais De 64 Mas não é a fitona top, né Assim, ó Aí tem muita coisa aqui dentro South Park Da hora, hein Os bichinhos xingam pra caramba, mano Aí tem muita coisa aqui Tem algumas japoneses também, ó Mario Party ali, ó Tem muita coisa aqui, cara Eu vim de sacolada Esse daqui é da hora, hein Depois eu vou jogar lá de carrinho Cara, tem muita coisa aqui Muita Star Wars Tem bastante coisa aqui É tudo original também, tá Aí veio aqui, ó Duas sacoladas também De controles De Play 1 Ó, essa sacola Aquela ali cheia Tem que ver se estão funcionando, tá Eles são paralelos Tem que ver se está funcionando Veio essas três sacoladas aqui, ó Tem 390 cartuchos paralelos aqui de Super Nintendo Tem alguns aqui que não sei, né Ele falou que não estava funcionando e tal Está no estado Eu vou fazer um teste de tudo isso aqui, gente E dependendo aí de quantas não estão funcionando, né Aí vai variar o valor Mas isso daqui pode ser Que eu venda 15 cada uma Ou no máximo 25 Aí dependendo, né De quantas Que ficou sem funcionar, né Esse daí vai depender Campeonato Brasileiro 99 Eu acho que essa daqui que tem a A narração também Aquela narração em português Bem engraçada É portuñol que o pessoal fala, né Dragon Ball Cara, tem muita coisa aqui Tem Simpsons Tony Jerry Final Fantasy Tem bastante coisa Tem Aqui como eu falei, né São as paralelas Aqui, ó Tem essa sacola Essa Aquela Aquela E a última sacola aqui Também é outros jogos paralelos Mas esse aqui é de Mega Drive Aí são umas coletâneas, ó Que legal Aqui deve ser 4 em 1, né Tem umas coletâneas aqui legais também Mas esse aqui tem bastante 18 jogos 18 em 1 Rapaz, muita coisa, hein 4 em 1 Outro aqui diferente, ó Tem uns joguinhos bons 6 em 1 E é isso aí, gente Então, ó Quem tiver interesse aí, tá Os links vão estar na descrição Eu acho que eu vou fazer uma live ainda Testando todos esses jogos aqui, ó Originais Quem sabe, né Eu não teste aí também em live Os jogos paralelos Mas aqui eu vou ter muito trabalho Muito mesmo Então, espero que vocês tenham gostado aí, gente Deixa aquele like Se inscreva no canal aí E depois comentem aí O que vocês acharam Dessa caçada E entrega gamer, né Tudo no mesmo vídeo Falou, rapaziada Um forte abraço E a gente se vê nos próximos vídeos Fui! E a gente se vê nos próximos vídeos 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 Tchau.